A diabetes de mellitus é considerada um problema de saúde pública. É um distúrbio metabólico crônico degenerativo que resulta no defeito da secreção do hormônio insulina. Fala aí galerinha, beleza? Meu nome é Michel Dias e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Galera, lá no meu Instagram eu produzi um conteúdo sobre diabetes, falei um pouco aqui também no meu canal já sobre diabetes e aí o pessoal estava me perguntando mais acerca desse distúrbio metabólico. Então pensando nisso, galera, eu produzi aqui esse conteúdo falando sobre os principais... Eu produzi aqui esse conteúdo, galera, falando sobre os principais sintomas e também o que implica algumas coisas que acontecem de forma imediata que você já pode perceber. Portanto, galera, já se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito, toca o sininho da notificação para ser notificado todas as vezes que eu postar aqui um vídeo novo. Agora, bora lá para o conteúdo. Galera, os principais sintomas são a sede excessiva, a fome excessiva, a vontade de urinar, o aumento do volume urinário, bem como o aparecimento de cãibras. Inclusive, eu já produzi aqui um conteúdo que fala sobre cãibras, eu vou deixar linkado aqui neste card e eu proponho você a assistir porque vocês vão entender aí qual que é a relação do aumento do volume urinário e o aparecimento de cãibras. Combinado? Para o diagnóstico laboratorial, há um exame que vai identificar aí para vocês os níveis de glicose circulante e aí é batata. Quando ele dá positivo, tem lá as métricas que eu também vou deixar aí para vocês verem, já a gente já tem aí uma confirmação se o indivíduo está ou não com diabetes. As principais, galera, complicações de forma aguda seria a hiperglicemia, a hipoglicemia, lesões na retina que podem virar cegueira, insuficiência renal, ou seja, a filtragem do sangue, ela fica comprometida e alguns agentes nocivos podem não ser eliminados em sua totalidade. A aterosclerose, a diabetes de melitos, ela acelera o processo de depósito de gordura na artéria. Por conta disso, todo indivíduo, todo paciente que tiver diabetes de melitos é um potencial para poder desenvolver aí doenças cardiovasculares. E também o comprometimento do sistema nervoso. Para isso, nós temos duas ramificações. Uma delas é esse nome bem comprido aqui que eu vou falar para vocês. polineuropatia sensório-motor simétrica, que ela é a dormência ou então a queimação. E também há bastante sensibilidade nos membros inferiores. Sabe aquela dor ou então desconforto ao toque do lençol e também do próprio cobertor? Isso tudo aí pode prejudicar e eu vou falar um pouco mais para frente aqui. Talvez até em outro vídeo. Ou eu explano um pouquinho aqui e depois eu vou mais a fundo num outro vídeo. Hipotensão postural. Sabe quando você fica muito tempo agachado e aí você levanta, dá meio que aquela tortura? Então, isso se chama hipotensão postural. Isso aumenta em grande escala aí nos indivíduos que têm diabetes de melitos. A hipertensão noturna também é uma complicação, por assim dizer. E também a fadiga excessiva, pouca resistência ao exercício físico. Eu também, galera, já produzi aqui um conteúdo e eu também falei lá no meu Instagram. Inclusive, se você não me segue, eu vou deixar ele bem aqui. É arroba mdias.nascimento. Eu produzi um conteúdo lá que fala exatamente o motivo pelo qual o exercício físico, ele melhora essa condição do indivíduo que tem diabetes. Inclusive, eu também já até fiz um vídeo sobre isso, se eu não me engano. Eu vou deixar ele linkado aqui, se eu encontrá-lo. Pra vocês também degustarem deste conteúdo que eu preparei pra vocês. Combinado? Galera, esse foi o conteúdo que eu preparei aqui pra vocês hoje. Eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, se ainda não são inscritos. E toca o sininho da notificação pra ser notificado todas as vezes que eu postar aí um vídeo novo. Siga-me nas minhas redes sociais. Acessem também aqui as minhas referências, pra que vocês possam verificar com seus próprios olhos tudo aquilo que eu estou falando pra vocês. Galerinha, é como eu sempre digo, no brain, no gain. Meu nome é Michel Dias e... É nessa que eu vou.